Olá, semioticistas! Hoje nós vamos, ainda tratando do percurso narrativo, o percurso do destinador manipulador, nós vamos tratar de exemplificar os percursos de manipulação por sedução e por intimidação. Então vejam que nos vídeos anteriores nós falamos que existem quatro tipos, ou quatro grandes classes de manipulação, a saber, a tentação, a intimidação, a provocação, a sedução. Sobre a tentação nós ilustramos no final do vídeo anterior e hoje nós vamos falar exatamente da sedução e da intimidação. E para ilustrar isso nós vamos ler uma fábula, também de Milot, mas outra, intitulada O Leão, o Burro e o Rato, que diz assim Um leão, um burro e um rato voltaram à final da caçada que haviam prendido juntos e colocaram numa clareira tudo o que tinha caçado, que foram dois veados, algumas perdices, três tatuos, uma paca e muita caça menor. O leão sentou-se no tronco e, com voz tonitruante, que procurava inutilmente suavizar, berrou Bem, agora terminamos o magnífico dia de trabalho. Descansemos aqui, camaradas, para a justa partilha do nosso esforço conjunto. Compadre Burro, por favor, você que é o mais sábio de nós três, com licença do compadre Rato, você, compadre Burro, vai fazer a partilha desta caça em três partes absolutamente iguais. Vamos, compadre Rato, até o rio beber um pouco de água, deixando nosso grande amigo Burro em paz para fazer o que eu estou lhe dizendo. Os dois, eles se afastaram, os dois foram ao rio, beberam água e ficaram um tempo lá. Voltaram e verificaram que o Burro tinha feito um trabalho extremadamente meticuloso, dividindo a caça em três partes absolutamente iguais. E assim que viu os dois voltando, o Burro perguntou ao leão Pronto, pronto, compadre leão, aí está. O que você acha da partilha? O leão não disse nenhuma palavra, deu uma violenta patada na nuca do Burro, prostrando no chão, e o Burro morreu. Sorrindo, o leão voltou-se para o rato e disse Compadre Rato, lamento muito, mas tenho a impressão de que você concorda em que não podíamos suportar a presença de tamanha inaltidão e burrice. Desculpe eu ter perdido a paciência, mas não havia outra coisa a fazer. Há muito que eu não suportava mais esse compadre burro. Me faça um favor agora, divida você o bolo da caça, incluindo, por favor, o corpo do compadre burro. Eu vou até o rio novamente e vou deixar você ir aí com calma, para com calma fazer uma deliberação sensata. Mal o leão se afastou, o rato não teve a menor dúvida. O leão dividiu um monte de caça em dois. De um lado, toda a caça, inclusive o corpo do burro. Do outro, apenas um ratinho cinza morto, por acaso. O leão não tinha chegado ao rio quando o rato chamou. Compadre, leão, está pronta a partilha já? O leão, vendo a caça dividida de maneira tão justa, não pôde deixar de cumprimentar o rato. Maravilhoso, meu caro compadre, maravilhoso. Como você chegou tão depressa a uma partilha tão certa? E o rato respondeu. Muito simples. Estabeleci uma relação matemática entre o seu tamanho e o meu. É claro que você precisa comer muito mais. Tracei uma comparação entre a sua força e a minha. E é claro que você precisa de muito maior volume de alimentação do que eu. Comparei ponderadamente a sua posição na floresta com a minha. E, inevitavelmente, a partilha só podia ser esta. Além do que eu sou intelectual, sou todo espírito. Inacreditável, inacreditável. Que compreensão, que argúcia! Exclamou o leão, realmente admirado. Olha, juro que nunca tinha notado em você essa cultura. Como você escondeu isso o tempo todo? E quem lhe ensinou tanta sabedoria? Na verdade, leão, eu nunca soube nada. Se me perdoa, um elogio fúnebre. E se não se ofende, acabei de aprender tudo agora mesmo com um burro morto. Moral da história, só um burro tenta ficar com a parte do leão. Bom, no início da fábula, o leão manipula claramente o burro por sedução. Ao apresentar uma imagem positiva da competência, que é a do saber do burro. Ou seja, ele seduz o burro dizendo que ele é o mais inteligente dos animais, etc. Quando ele diz o seguinte. Compadre burro, por favor, você que é o mais sábio de nós três. Com licença, do compadre rato. Você, compadre burro, vai fazer essa partilha desta caça em três partes absolutamente iguais. Então, veja como o leão seduz, ou manipula através da sedução, o burro. E o burro, ele deixa-se convencer pelo leão. Ele acredita no leão e aceita o contrato, procurando cumpri-lo de modo a confirmar as qualidades de sabedoria que lhe foram atribuídas no processo de sedução. O texto diz. Então, se o leão, ele não ficou satisfeito, o seu descontentamento deveu-se ao fato de que a sedução é servir, na verdade, para encobrir um processo de manipulação por intimidação. E a intimidação nem sempre faz bem a imagem que os poderosos, como o leão, querem que dele se faça. Então, interessava, na verdade, ao leão matar o burro e ficar com a parte dele na caçada. Mas preferiu atribuir a culpa da morte à burrice do burro e não à sua própria ambição e voracidade. O texto diz assim. O leão não disse uma só palavra. Deu uma violenta patada na nuca do burro, prostrando-o no chão, morto. Sorrindo, o leão voltou-se para o rato e disse. Compadre rato, lamento muito, mas tenho a impressão de que você concorda que não podiam suportar a presença de tanta ou tamanha inaptidão e burrice. Desculpe-me, ou desculpe eu ter perdido a paciência, mas não havia outra coisa a fazer. Então, veja como o leão atribui a culpa da morte à burrice do burro e não à sua própria ambição e à sua própria voracidade. E o mesmo recurso é utilizado para manipular o rato que, no entanto, com base no exemplo do burro, lê corretamente a intimidação sobre a aparência de sedução. Quando o leão propõe ao rato uma deliberação sensata, o rato não pensa em comprovar sua sabedoria na arte da partilha, mas sim em fazer a divisão que o leão deseja. Interpreta bem a intimidação implícita, ou seja, ou ele dava toda a caça ao leão, ou o leão matava, como o fez ou fizera com o burro. O rato, ele reconhece ser o leão capaz de cumprir ameaças e, para evitar os valores negativos que teme, vê-se obrigado a atender às pretensões do leão. O final da fábula desmascara a intimidação, quando diz, Na verdade, leão, eu nunca soube nada. Se me perdoa um elogio fúnebre, se não me ofende, ou se não se ofende você, acabei de aprender tudo agora mesmo com o burro morto. Certo? Então veja como o rato, ele aprende com um exemplo. E lê corretamente a intimidação sob a aparência de sedução. Certo? Bom, então, voltando ao exemplo que nós já analisamos, no texto Vota d'água, a fala de Joana ilustra a manipulação por provocação, ainda que foi mal-sucedida. Então, na verdade, Joana provoca a Jasão chamando-o de boneco de farinha e de aproveitador, exatamente com o fito de conseguir que ele volte para ela e para os filhos, mostrando dessa forma não ser o mau caráter que ela diz. Jasão, porém, não aceita a manipulação, ou seja, ele não se preocupa em negar a imagem negativa que ela dele apresenta. Certo? Então, assim, os exemplos que foram examinados, eles permitem organizar os tipos de manipulação segundo dois critérios. A da competência do manipulador, que ora sujeito do saber, ora sujeito do poder, e o critério da alteração modal, que é operada na competência do sujeito manipulado. Então, dessa forma, nós temos o seguinte. Na provocação, a competência do destinador manipulador é a de saber. E a alteração na competência do destinatário é o de dever fazer. Certo? Ele provoca com o objetivo de que o destinatário deva fazer algo. Na sedução, a competência do destinador manipulador é de saber. Ele sabe algo e, a partir dessa imagem positiva do destinatário, ele faz com que ele queira fazer. Terceiro, na intimidação, a competência do destinador manipulador é de poder, com valores negativos. E, através desse poder, com valores negativos, ele altera na competência do destinatário e faz com que ele deva fazer. Finalmente, na tentação, a competência do destinador manipulador, que também é de poder, mas com valores positivos, ele pode fazer algo positivamente e altera na competência do destinatário através de um querer fazer, ou ele faz com que o destinatário queira fazer. Ok? Então, a manipulação, ela só será bem sucedida quando o sistema de valores em que ela está assentada for compartilhado pelo manipulador e pelo manipulado, quando houver uma certa cumplicidade entre o manipulador e o manipulado. Então, no exemplo da gota d'água, o jazão pode escapar à manipulação, porque não mais lhe importa o conceito que dele tinha, Joana e seus amigos. Então, mudaram-se os seus valores e interessaram-se agora as opiniões de Creonte, não mais de Joana. E, finalmente, dizer que não se deixar manipular é recusar-se a participar do jogo do destinador pela proposição de um outro sistema de valores. E só com valores diferentes, o sujeito se safa da manipulação. Certo? Então, para finalizar, recordar que nós vimos que, primeiramente, fazendo um resumo bem geral, nós falamos dos programas narrativos, que podem ser classificados de acordo com diversos critérios, e que o encadeamento desses programas narrativos dá lugar a percursos narrativos. E, desses percursos narrativos, nós vimos três grandes tipos. Ou mencionei, na verdade, três grandes tipos. Percurso narrativo do sujeito, do qual eu já falei. Percurso narrativo do destinador manipulador, do qual estamos falando, e finalizamos agora. e falaremos, ou iniciaremos, com um comentário, ou análise, do terceiro e último tipo de percurso narrativo, que é o do destinador julgador.